Mesmo com a redução do preço das passagens aéreas em quase 50%, a empresa que opera voos em Francisco Beltrão, a NHT Linhas Aéreas, observou que o movimento foi abaixo do esperado. A passagem que custava R$ 603,00 passou para R$ 319,00. A condição especial não atraiu muitos passageiros do sudoeste, o que torna inviável o funcionamento de voos regulares no município até Curitiba. A notícia pesou no orçamento da empresa, que decidiu cancelar o serviço. Esta foi a última tentativa que a empresa buscou para impulsionar o crescimento da demanda de passageiros. O presidente da Associação Empresarial de Francisco Beltrão, que acompanhou o processo de instalação das linhas aéreas no município, desde o princípio, lamenta o retrocesso. Houve uma redução de 50% do valor da passagem, como foi divulgado, e nós fomos a Porto Alegre, junto com a Secretaria dos Comércios e o Arion Júnior, e lá obtivemos essa redução, mas a resposta não foi para a empresa, não foi satisfatória, porque eles esperavam ter no mínimo entre 10 e 12 passageiros dia, no sentido Beltrão-Curitiba, Curitiba-Beltrão. Isso não aconteceu, então eles não tiveram dúvida, vão encerrar as operações nessa sexta-feira, agora, dia 8 de março. Então, foi um período histórico para Beltrão, que ficamos quase dois anos com uma linha aérea regular, autorizada pela ANAC, o nosso aeroporto autorizado, credenciado, então foi uma história interessante, que vai para os anais da nossa história, mas me parece que nós não temos ainda demanda para ter uma linha aérea regular. A linha aérea em Francisco Beltrão está em funcionamento há quase dois anos. Os zoos regulares começaram a operar em janeiro de 2011. Assim que foi implantada, a demanda por passageiros era superior do que hoje. Com o passar do tempo, o movimento foi caindo, lembra Pedrão. No início tivemos um período bom, razoável, teve um período que foi o segundo principal trecho da NHT, então era bem positivo, daí foi caindo, e historicamente a linha tem produzido agora, com essa melhora que teve, que um pouco, que melhora assim, ela não chegou, chega a quatro passageiros dia. Então, segundo nos fala o dono da empresa, o custo de uma operação, de uma viagem dessa, é de 10 a 12 mil. Então, não há como manter a linha aérea nesse sentido. So, vamos lá.